Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva sobre a tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Acompanhe. Há 115 já identificados, em torno de 17, 30 nós teremos condições de divulgar esta lista, provisoriamente ainda, que será divulgada no site da Secretaria da Justiça e da Secretaria de Segurança e tivemos o apoio da nossa Secretaria da Saúde, desde o início a Secretaria da Saúde está operando por nós, todas as instituições de segurança pública estão operando por nós, está aqui o nosso Ministro Padilha, o nosso Ministro da Saúde, está aqui o nosso Ministro da Defesa Civil, o Dr. Humberto Vianna. Então nós ouviremos agora o Sr. Ministro, inicialmente o Sr. Ministro da Saúde, e depois nós estamos aqui, então, em disposição, o Sr. e o Sr. para as indagações que fizeram necessárias. Teremos agora o nosso ministro Alexandre Padilha. Vamos começar a falar o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nós estamos acompanhando essa situação, essa tragédia, desde que é cedo. Nós somos coordenada junto com a Secretaria de Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, do município, uma ação coordenada de todo o governo do estado. Desde manhã cedo foram comunizados as pessoas da Força Nacional do Sul, do Ministério da Saúde, que é uma equipe preparada para situações de tragédia, situações críticas como essa. Inclusive profissionais que atuaram em outras situações onde o sofrimento, a necessidade do suporte psicológico, atendimento médico, as comunidades, é um profissional. Nós estamos aqui já, em Santa Maria, pela Força Nacional do Sul, profissionais que atuaram, por exemplo, no terremoto no Haiti, profissionais que atuaram na grande tragédia também, em enchentes, nós temos mais de mil códigos, das enchentes da Baixada da Serra, no ano de 2011, que são profissionais que estão preparados para organizar o que nós chamamos da pronta resposta imediata. Ainda pela manhã, o Presidente Adilma tem um contato comigo, nós temos passando dados, toda a resposta que o Ministério da Saúde do estado já vinha organizando, e ela solicitou, como vocês sabem, para que eu me deslocasse aqui em Santa Maria, e na visita dela aqui, pediu para que eu ficasse aqui, como também o Secretário Nacional de Defesa Civil, o Roberto Viana, até que toda a ação, o apoio possível e necessário do Governo Federal, ajude a estabilizar essa situação. Ficaremos aqui, até a montagem inicial já, o estudo desse gabinete, coordenado pelo Governo do Estado do Sul, uma coisa do município, com a presença da Força Nacional do Sul, pelo Ministério da Saúde, e de profissionais da Secretaria Nacional de Defesa Civil, para enfrentarmos essa situação. Do ponto de vista da saúde, nós temos duas grandes prioridades ao longo do dia. A primeira prioridade é cuidar e buscar salvar vidas, aquelas vidas que nós podemos salvar ainda. Nós temos, nesse momento, cerca de 92 pacientes internados nos hospitais. 92 pacientes internados nos hospitais de Santa Maria, que desde o começo foram hospitais definidos para receber esses pacientes. No Hospital Caridade, no Hospital Universitário de Santa Maria, na UPA, 24 horas, que já funciona como uma parte de sala de observação, e no Hospital do Exército. Também no Hospital São Francisco se concentra um número menor de pacientes, entre 10 pacientes, que estão sendo cuidados até esse momento. A maior parte desses pacientes, a grande maioria desses pacientes, são vítimas do que nós chamamos de uma intoxicação respiratória. Nós temos, nesse momento, um número de pacientes, que são pacientes que nós chamamos de grandes queimados. É a minoria dos pacientes que são na situação de pacientes com grandes queimados. Isso é importante porque a gente, inclusive, chegou a receber mobilização de profissionais que atuam na área de grandes queimados, preocupação, algumas ações que possam ter nossos pais com grandes queimados. É importante esclarecer que a menor parte dos pacientes são pacientes que se caracterizam como grandes queimados. A grande maioria são pacientes de intoxicação respiratória que inalaram a fumaça pela grande concentração de fumaça na tragédia que aconteceu. Nós já transferimos 14 pacientes para Porto Alegre, onde foi montado, pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Governo do Estado, uma estrutura de referência de UTI para deslocamento de pacientes que fossem necessários, um suporte maior do que é o suporte dado em UTI aqui em Santa Maria. Esses 14 pacientes são pacientes que tinham característica de serem pacientes grandes queimados. Nós temos, em Porto Alegre, dois centros de referência de grandes queimados. Um grande centro de referência de grandes queimados, um dos maiores do país, que fica no Hospital Cristo Redentor, que é o Hospital Federal do Ministério da Saúde, faz parte do Grupo Hospitalar Conceição, e um centro de queimados que fica no Hospital Municipal de Porto Alegre. Ainda de manhã cedo, nós já havíamos mobilizado outros centros de referência de grandes queimados do país, se fosse necessário transportar mais pacientes com as características. Havíamos acionado já o centro de grandes queimados, que também é do Ministério da Saúde, que fica no Hospital de Andaraí, no Rio de Janeiro, o centro de grandes queimados do Hospital da Aeronáutica, no Italeão, o centro de queimados que está no Hospital Evangelho, no Paraná, que são todos centros da rede de centros de referência de queimados do Ministério da Saúde. Mas quando nós chegamos aqui, avaliamos que não é necessário, porque a grande maioria dos casos não são grandes queimados mais. Nesse momento ainda, nós devemos remover para Porto Alegre mais 11 pacientes, 5 que estão no Hospital Caridade, que têm características de queimadura principal, motivo de gravidade de extensão, intoxicação respiratória, mas têm características de queimadura, e 6 pacientes que estão no Hospital Universitário. E nós vamos continuar com a gente, avaliando ao longo do dia, ao longo da noite, se existir necessidade de remoção de mais pacientes. Foi montada uma estrutura do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa, através da Força Aérea Brasileira, da Secretaria Estadual de Saúde, da Brigada Militar do Estado, de remoção aérea de pacientes quando necessário. Essa estrutura está absolutamente montada. Nós temos uma estrutura capaz para remover a quantidade necessária de pacientes que possam ter que ser removidos, uma estrutura de UTIs adaptadas com profissionais capacitados para isso, e vamos acompanhar ao longo do dia e da noite a necessidade ou não de uma remoção. Já estão separados, na região metropolitana de Porto Alegre, cerca de 50 leitos de UTIs, se forem necessários para alocar esses pacientes. Dos pacientes que estão aqui em Santa Maria, pelo menos cerca de 30 pacientes que estão aqui em Santa Maria, e são pacientes que estão respirando por aparelho, que nós chamamos de ventilação mecânica. São esses pacientes que serão avaliados permanentemente. Então, a estrutura de UTI aqui em Santa Maria, nós vamos manter a avaliação sobre a remoção desses pacientes. Foi deslocado aqui para Santa Maria, nessa ação coordenada do Ministério da Saúde, das Secretaria Estadual de Saúde, ambulâncias do UTI do SAMU, que foram usadas para locomoção terrestre, aquilo que foi necessário, de outras regiões do Estado. Já foram deslocados cerca de 20 respiradores mecânicos, ventiladores mecânicos, para assistir pacientes com o UTI. Chegam hoje ainda mais 30 ventiladores mecânicos, que são ventiladores da Força Nacional do SUS, para dar suporte tanto aos hospitais de Santa Maria, quanto aos hospitais de Porto Alegre, ou ficar como retaguarda caso necessário, porque nós, em vários dos pacientes internados, que podem ter uma evolução, alguns deles podem ter uma evolução, que agrave o seu estado ruim, que possa necessitar de algum tipo de respiração mecânica. Além disso, deslocamento de profissionais, além de toda a equipe de coordenação da Força Nacional do SUS, que vem da base da Força Nacional do SUS, que fica no Grupo Hospitalar Conceição, que é uma equipe que foi que atuou no terremoto do Haiti, atuou em grandes enchentes, é um dos pontos de apoio da Força Nacional do SUS. A Força Aérea Brasileira também está deslocando 12 médicos, e são médicos preparados para o atendimento de situações não só de grandes queimados, mas situações de incêndio, um ponto de apoio da Força Aérea Brasileira, e ficarão aqui, juntamente com profissionais da Força Nacional do SUS de Curitiba, até terça-feira, pelo menos, para ajudar, para dar suporte. Quero agradecer a todos os profissionais que se colocaram como coronavírus, desde a madrugada toda, ao longo do dia, médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos de enfermagem, profissionais de saúde como um todo, que reforçaram as equipes dos hospitais numa situação excepcional e crítica como essa, e que nos ajudaram a salvar vidas, a manter essas pessoas que estão em situação de estar internadas, evoluindo, diretamente, naquilo que nós podemos considerar a melhor forma possível que nós estamos fazendo aqui. A Força Nacional do SUS também tem possibilidade, se necessário, de acionar outros profissionais, caso seja necessário. Então, essa é a primeira grande prioridade, buscar salvar vidas daqueles que estão feridos, que estão nos hospitais, identificar aqueles que precisam ser removidos para leitos de maior referência, que estão localizados na cidade de Porto Alegre. A outra segunda grande prioridade da área da saúde é aliviar o sofrimento, dar suporte médico e psicológico para os seus familiares, os familiares das vítimas fatais, sobretudo. É muito comum em situações como essa, onde a gente tenha um aumento muito grande de situações que necessitam de atendimento médico ou suporte psicológico a esses familiares, desde o manhã cedo, foi montado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, 20 equipes de atendimento para suporte médico e psicológico. Acompanho os familiares no momento de identificação dos corpos, foi montado uma estrutura no ginásio para atendimento, inclusive com certa privacidade, garantir que o suporte, a presença não só de profissionais médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos do município, mas também uma forte mobilização de voluntários que estão juntos, sobretudo estudantes de psicologia, profissionais, psicólogos, psiquiatras, que se somaram nesse esforço, nesse momento, de dar suporte médico e psicológico aos familiares. Junto com isso, é montado estrutura, suporte médico, se necessário para essas pessoas. Eu quero agradecer aqui também o Conselho Federal de Medicínio, o Conselho Federal de Psicologia, que colocaram a sua divisão do Rio Grande do Sul, dando apoio a essa situação, também com profissionais. Temos um protocolo específico de acompanhamento e atendimento dos familiares em uma situação como essa, porque mobilizaram e ajudam orientar os profissionais que estão atuando nesse momento. Tem uma terceira prioridade na área da saúde, e é muito importante a parceria com a imprensa em relação a isso. Em situações como essa, é muito comum uma parte das pessoas que foram vítimas, estavam no local do acidente, inalaram o gás, inalaram essa fumaça. No primeiro momento, não sentirem um quadro muito grave, por isso não procuram hospital ou não procuram atendimento. São rapidamente atendidas, estabilizadas, mas que podem evoluir nos próximos dias. Uma coisa que nós chamamos de pneumonia química, uma pneumonia de química. É muito comum em situações como essa, depois do dia da tragédia, dois, três, quatro dias depois, tem um aumento importante de pessoas que aparecem com um quadro de tosse, falta de ar, e isso pode evoluir com a pneumonia química grave. Por isso, foi montado pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir de hoje, dois prontos atendimentos, uma UPA, que fica do próximo à Casa de Saúde, aqui em Santa Maria, e o outro PA, o pronto atendimento do patronato, são dois prontos atendimentos, onde as pessoas, caso venham a evoluir hoje, amanhã, a partir dos próximos dias, às vezes acontece isso depois de três, quatro dias, de um quadro de tosse, falta de ar, devem procurar imediatamente esse pronto atendimento, porque é possível que se evolua o que nós chamamos de uma pneumonia química nos próximos dias. Então, essa estrutura do pronto atendimento, da identificação dessa situação, e de manter leitos para internação ou remoção, caso venha a aparecer mais casos nessa situação, está estruturada a partir de hoje, a gente queria orientar muito a população, sobretudo, claramente, as pessoas que tiveram contato, estavam lá no local dessa tragédia. A gente sabe que é um momento muito triste, a gente quer prestar solidariedade aos familiares, aos amigos, é triste imaginar que eram jovens que estavam se divertindo, num momento de felicidade, num momento de diversão e felicidade, acontece uma tragédia como essa, muito triste, quem viu as imagens, quem teve contato com os familiares, a gente quer solidarizar a dor, estaremos aqui, a apresentadora Dilma nos determinou, ao governo federal, a dar todo o apoio ao Estado, no município, às famílias necessárias, para que a gente possa aliviar o sofrimento e buscar salvar as vidas que nós podemos salvar ainda dessa tragédia. E, como disse o secretário, toda a apuração, nós tentamos que aconteça o mais rápido possível e seja uma apuração exemplar das responsabilidades dessa tragédia. Eu queria passar aqui para o nosso secretário nacional de Defesa Civil, o Dr. Humberto Viana, que coordena as ações de Defesa Civil do Brasil. Só me permite, perdão, eu me esqueci, a referência e a presença do diretor-geral do Perício, o Dr. Cláudio Garcia, instituição absolutamente essencial, nas operações que hoje aqui, essencial, o Anapuês, a Grófio, que está oferecendo as consequências dessas tragédias, e também na fundação das causas dela. Obrigado. Só uma informação, que chegou até existir uma certa confusão, perguntas, pessoas com dúvidas. A informação que nós temos do Hemocentro aqui em Santa Maria é que o estoque está completo. Nesse momento, não precisaria de ter um aumento da doação de sangue nesse momento do Hemocentro aqui em Santa Maria. Vamos continuar acompanhando a situação. Caso necessário, amanhã nós vamos reforçar a importante doação de sangue. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, primeiramente, com absoluta consciência, externar a solidariedade, tanto que fazem a Defesa Civil no Brasil, o governo federal, como todas as pessoas, mas basicamente se solidarizar com as famílias. nós que trabalhamos com essa área no Brasil, convivemos com grandes desastres. E sempre que acontece um grande desastre, dessa natureza, nos conterra de forma muito sensível. Nós começamos a acompanhar todo o trabalho que foi realizado em ação conjunta do governo federal, do governo estadual e do governo municipal desde a madrugada. Tivemos de manhã um contato com a Casa Civil da Presidência, na pessoa da ministra Gleisi, que nos orientou para que seguíssemos para cá. E o ministro Fernando Bezerra, da integração, também tem acompanhado todos os movimentos. O que é que nós podemos passar para os senhores? O governo federal, a tarefa da Defesa Civil Nacional seria de coordenação das ações do governo federal, mas naturalmente isso muito integrado com o secretário de Segurança daqui do Rio Grande do Sul, com o prefeito da Prefeitura Municipal, para que a gente evite superposição de tarefas, de trabalho, porque na ânsia de fazer o atendimento, as pessoas são... O brasileiro, o Fornavileza, ele é muito voluntário para isso, mas é preciso que haja uma coordenação. Nós acabamos de fazer uma reunião no Centro de Comando e Controle, agora há pouco, e foi alertado mais uma vez para que a gente tivesse o controle da situação para evitar que haja muita gente, às vezes no mesmo ambiente, com a ânsia de ajudar, e isso às vezes até atrapalha o trabalho de todos os órgãos. Eu queria registrar que através também da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração, nós tivemos, já estamos aqui com o general Mioto do Exército e com o Major Brigadeiro Alves, Chaves, perdão, aqui da nossa Força Aérea. Então, a Defesa Civil Nacional, juntamente com o Ministério da Saúde, juntamente com todos os órgãos do Governo Federal, mas sobretudo integrado com o Governo do Estado e com a Prefeitura, está aqui para ajudar a coordenar as ações para que a gente possa ter um atendimento o mais real, o mais próximo dessas famílias. Então, nós ficamos à discussão dos senhores para eventuais perguntas. Bom, desde o momento do incidente, o primeiro alerta, o primeiro comunicado desse incidente, chegou o nosso grupo de bombeiros, obrigado a me ajudar, e o nosso grupo de bombeiros, foram imediatamente deslocado a todas as forças que o Brigada Militar tem aqui em Santa Maria e na região, para, no primeiro momento, salvar aquelas pessoas que estavam vitimadas inicialmente, feridas, fizeram o atendimento imediato, deslocando para os hospitais, e também fazendo o atendimento local através do acionamento do SAMU e de outros recursos necessários para o atendimento imediato para o local. Também, imediatamente, o trabalho dos bombeiros no sentido de conter a propagação do fogo e depelar o fogo para que pudesse dar continuidade ao ingresso naquele prédio para se buscar outras pessoas que pudessem estar feridas e salvar mais vidas. Então, essa foi a segunda etapa do trabalho, o trabalho de controlar o fogo e possibilitar que as equipes pudessem entrar naquele estabelecimento. A terceira etapa, já retirada as pessoas que ainda tinham sinal de vida e feito esse salvamento, começou-se, então, o processo de retirada dos corpos e a organização de todo esse ambiente que estava colocado. decidimos, então, centralizar a localização dos corpos num único ambiente. Foi escolhido aqui esse ambiente da prefeitura, aqui, esse setor esportivo, através de um ginásio, onde todos os corpos foram direcionados e localizados nesse setor. E, a partir daí, então, mobilizado toda a estrutura, juntamente com a Polícia Civil, para se começar a organizar a questão dos visitantes, dos familiares, a identificação dos familiares, o acolhimento dos familiares, a reorganização de todos os serviços que foram aparecendo, novos profissionais, voluntariados, área de saúde, um processo de integração com a prefeitura, com as secretarias do Estado e também com demais órgãos do governo federal. Todos os corpos foram trazidos até o final da manhã, conseguimos fazer essa remoção dos corpos até que todo o espaço lá onde houve o acidente, o incidente, tivesse percorrido e esvaziado em termos de vítimas. Essas vítimas foram trazidas para cá, os corpos foram organizados, separados por sexo, homens e mulheres. E, a partir daí, se estabeleceu, então, essa sistemática de acolhimento das famílias, depois dessas famílias por grupos serem conduzidas para fazer o reconhecimento, a identificação e aí o trabalho da perícia e da polícia civil e a liberação dos corpos. Então, o trabalho começou na madrugada, lá pelas 12, 15, 12 e 30 da manhã, com o atendimento primeiro daquelas pessoas que estavam com vida, as pessoas que estavam feridas de diversas formas, conduzindo para os hospitais ou atendendo ali no local, até a retirada de todos os corpos do local e a organização aqui desse ambiente, onde estamos agora ainda nessa fase de processamento, do reconhecimento, da identificação e da liberação dos corpos. Gente, eu queria só aproveitar, só antes de entrar, acrescentar um dado, que é preciso e é necessário citar que a defesa civil do estado do Rio Grande do Sul e a defesa civil aqui do município de Santa Maria, desde a madrugada, ela está articulada com a defesa civil nacional e a troca de informações pela madrugada foi justamente o que possibilitou que logo cedo pela manhã nós fizermos essa articulação com alguns entes do governo federal para poder estar aqui. Só para registrar que a defesa civil do município atuou e a defesa civil do estado também está aqui. Senhores, senhores, ministros, senhores, senhores, objetivamente o trabalho da polícia civil do Rio Grande do Sul se deu de três formas. A primeira delas no primeiro momento também dirigindo ao local dos fatos e propiciando juntamente com a Brigada Militar o salvamento dessas pessoas. Um segundo momento que é o momento que se realiza ainda agora que é o reconhecimento formal das vítimas, a necessidade desse reconhecimento. Como já foi dito pelo senhor secretário, das 233 vítimas nós tínhamos, já deve ter crescido um pouco, 115 pessoas formalmente reconhecidas. Bom, concomitantemente a essas duas primeiras providências, nós temos a terceira providência tão importante quanto essas duas primeiras que é a investigação do fato. Então, eu quero aqui tranquilizar a todos os senhores e as senhoras que a Polícia Civil desde o primeiro momento está tomando e tomou todas as providências com relação à apuração do fato. Não vamos nesse momento fazer qualquer consideração acerca da investigação, pois entendemos que isso é prematuro. Nós temos sim agora que dar o acolhimento aos familiares das vítimas, nós temos que concluir a liberação dos corpos. Mas quero aqui deixar registrado que tenho plena convicção de que a Polícia Civil vai apurar esse fato na sua integralidade como é o desejo de todos nós. Só vamos evitar nesse momento de fazer qualquer cruízo prematuro, por assim dizer, acerca do fato em si. Em termos de Polícia Civil, objetivamente o que eu queria colocar era isso aí. Obrigado. Boa tarde, senhores ministros, Boa tarde, secretário. Quando nós soubemos na madrugada desse grave acidente de Santa Maria, a Brigada Militar mais a dos civis colocou à disposição essas aeronaves, trouxemos duas equipes de Porto Alegre para dar inúcio nas identificações. Trouxemos peritos, médicos legais, afiloscopistas, auxiliares de perícia. Também reunimos o pessoal aqui da região, Santa Cruz, peritos de São Gabriel, cruzal, tem mais do que nós estamos aqui na cidade, por volta de 20, estão todos reunidos lá na cidade, vão fazer as identificações. Uma vez identificados todos esses órgãos, nós estamos liberando um a um para que as famílias possam estar colocando eles em acelerar e em lugar para as nossas cidades. Acho que o princípio seria isso. Gostaria de agradecer à Universidade Civil e à Brigada, principalmente, por termos ajudado muito no transporte dos perigos de Porto Alegre. Sem eles, nós estaríamos chegando agora, que o voto da Universidade vai colocar à disposição ainda, por volta de meio dia, e durante amanhã o foco da Brigada vai ser mais para o nosso comércio da Universidade para reforçar a equipe. Obrigado. Pessoal, agora a gente vai para a segunda parte da coletiva. Como de costume, eu vou pedir para vocês que antes de fazer a pergunta, que diga o seu nome, o veículo e para quem que vai a pergunta. Tá ok? Podemos... Podemos começar. Obrigada. Ministro Flávio, que eu não apelou. Já tem o número certo de vítimas? O chefe de pressão é o número oficial, pode-se trabalhar com esse número até o momento ou isso vai perceber? Esse é o dado que enfecha a nossa defesa civil a gente pode fazer uma passagem. Esse é o dado que eu tenho que estar avisado até agora. 233. 233. É o número do pedrinho de 200 mortos. 92 feridos. 92 hospitalizados. Nós temos um número maior de feridos que não foram necessariamente hospitalizados. E uma parte dos pacientes que estão indo para a UTI dos pacientes hospitalizados ainda são pacientes que não são graves. Os 14 em Porto Alegre estão dentro e as 92. Não. Não. Hoje de manhã cedo quando nós começamos a coberta tinha mais de 100 pacientes hospitalizados. Ele deslocou 14 para o Mato Alegre. São 14 a mais. 92 estão hoje nesse momento no último boletim aqui nos hospitais de Santa Maria. Nós já identificamos situações em hospitais da região por exemplo de pessoas que saíram do local foram para casa tudo e procuraram serviços médicos na região e em outros municípios pacientes que incluem estão internados. Então, esses 92 são os que estão internados aqui em Santa Maria que nós acompanhamos de 3 em 3 horas. Vocês têm número de mortes de pessoas que foram internadas? Isso depois pode fechar em relação a isso. Nós estamos concentrando todos esses dados junto com a defesa. 233, 120 são homens de sexo masculino e 113 de sexo fêmea. Eu queria só acrescentar que é importante que a gente se fixe num número desse momento e quem disponibiliza oficialmente esses dados é a defesa civil porque é normal que numa hora dessa apareçam várias informações mas o número oficial tanto que o governo estadual quanto o governo vai trabalhar é o que a defesa civil lidera. Eu tiro aqui da empresa de comunicação já tem um período aproximado de quanto tempo ainda leva para terminar a identificação? Nós acreditamos que até amanhã 8h30, 8h30, amanhã você tem que ter um problema. Ministro, por gentileza, como foi dito pelo secretário, um dos grandes esforços e desafios está sendo enfrentado pelas equipes e isso aumentou o número de pedidos de todos da região e infelizmente várias das pessoas não estão com os documentos junto com elas. Inclusive, isso está acontecendo mais entre as mulheres porque com as suas bolsas com o caos de guarda-pombo e o estado então, esse é um grande esforço da identificação e também é esse a documentação. Ministro, por gentileza, a rádio, minha ouvida, Santa Maria, só já. Nesse momento, quantas vítimas e quantos parques já foram identificados? 5, 6, 7, em 115, identificados, 115, e 43 já removidos, ou seja, os paredes mobiliários já retiraram do local, ou seja, foram liberados. 43? Isso até antes de nós irmos para a revista, agora para a revista. Já pode ter cuidado. João Vieto, Sávio do Parque Sul, aqui de Santa Maria, quantas pessoas vítimas ainda não foram identificadas? Tem, os 233, e os 318. 50%, está em torno de 50%. Isso, já andou bastante, o meio dia está no carro e as estrelas mortes. O que é isso? A caça do SBT se pede uma reunião coletiva, uma subunilidade, homenagem, as nossas milhares para a evolução da pessoa lá e a partir da infecção de todos os próprios? Alguns familiares já retiraram os próprios e levaram para outros ambientes externos, outras cidades, mas nós também organizamos um velório coletivo que é aqui junto ao ginásio. Então, aquelas famílias que não têm outro espaço, outro local, e até porque é limitado o número de espaços aqui na cidade, então, esse velório vai ser coletivo aqui no ginásio, no próprio ambiente. E a profissão do horário? Já começou, já começou, já está, já tem, já, as famílias estão, e, obviamente, tem verdade, muito bem entender. Isso, mas tem verdade de escolha, as famílias podem escolher, porque, logicamente, nós temos que procurar, o que vocês falaram anteriormente na questão do atendimento às famílias e às pessoas que ainda estão em tratamento. Se solicitou mais cedo todo o apoio necessário para a doação de medicamentos, entre outros, vários produtos, ainda há falta de medicamentos e de recursos para que os pessoas possam trabalhar? Não há, não há, e é muito importante, em nenhum momento foi identificado essa necessidade, e é muito importante que a gente centralize essas informações na defesa civil, nessas coletivas que nós estamos fazendo de forma permanente, vamos manter o fluxo de informações permanente, é muito comum uma tragédia como essa pelo esforço, pela solidariedade do povo brasileiro, a nossa característica de querer contribuir, é muito importante que qualquer contribuição seja aquela demandada pela coordenação do esforço de resgate, que é feita pela defesa civil, inclusive, em relação a qualquer tipo de medicamentos, de insumos, doação de sangue, como eu falei, é importante que a imprensa repercuta aquilo que seja demandado pela defesa civil, não houve e não há necessidade de doação de medicamentos, de insumos, de qualquer material, o que era necessário foi removido para Santa Maria, pelo Ministério da Saúde, através da Polícia Nacional do SUS, na parceria com o Governo do Estado, foram respiradores, chegaram 22 respiradores hoje pela manhã, como eu informei, nós temos mais, quase 40 respiradores portáteis, que chegam a Santa Maria, ainda hoje, para ficarem como suporte, como vetaguarda, se for necessária a utilização, então, é muito importante de que só as pessoas venham a cor. Você está acompanhando a entrevista coletiva com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o Secretário Nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sobre a tragédia. O ministro falou das ações do Ministério da Saúde de reforço, por exemplo, da Força Nacional do SUS, que tem experiência em atuação em tragédias, reforço de outros profissionais, UTIs adaptadas, mais ambulâncias do SAMU, reforço de respiradores, já que há pacientes respirando por aparelhos. Ele falou, nós tivemos um problema aí no áudio, mas já vamos voltar com a entrevista. O ministro falava também das duas prioridades, uma que é buscar salvar vidas, já que há 92 pacientes internados nos hospitais de Santa Maria. E para isso, há um esquema de remoção de pacientes mais graves com grandes queimaduras para os centros de referência. Essa remoção é feita pela FAB, a Força Aérea Brasileira, que também está fazendo deslocamento de profissionais de saúde. Outra prioridade, segundo o ministro, é aliviar o sofrimento dos familiares das vítimas fatais. Há 20 equipes de atendimento para dar suporte psicológico a psicólogos, psiquiatras e médicos em geral para dar esse suporte à família. Foram montados também dois pronto-atendimentos em Santa Maria para possíveis casos da chamada pneumonia química por causa da fumaça. nós voltamos a qualquer momento. Os corpos, mesmo vítimas fatais, a maior parte delas mantém a identificação geral do corpo, o coordenador da perícia, foram mais vítimas de intoxicação respiratória, não só as vítimas fatais como aqueles que estão internados também. 90%? Aproximadamente sim. Dos pacientes que chegaram a ser internados, como eu falei, nós identificamos 14 e mais 2, ao todo 16, que são grandes queimados. Então, vocês terem ideia, em relação àqueles que foram internados, ou seja, 12 internados, no máximo 20% pode ter uma caracterização, o principal quadro é a queimadura, a grande maioria intoxicação respiratória. Esse montante é ainda maior em relação às vítimas fatais. São os corpos, é a grande minoria que é uma vítima que nós podemos considerar como grande queimada, muito mais em função da intoxicação respiratória e inalação respiratória. Quando e mais serão divulgadas o número de 20 minutos? Em torno de, daqui a uns 20 minutos, nós estaremos divulgando no site da Secretaria de Segurança a lista dos primeiros 115 identificados. Secretário, que garantia aos gaúchos que teremos um rigor bem maior em relação à fiscalização de casas noturnas aqui para a gente? É uma preocupação, certamente, de todos os pais aqui, do Rio Grande e em todo o Brasil. É, isso primeiro tem que ter as respectivas atribuições, as competências de município e de Estado. No caso específico aqui, nós vamos fazer esta, proceder nessa investigação aqui que foi referida pelo chefe de polícia, ele diria que nós temos rigor, né, nosso órgão da Brigada Militar em São de Bombeiros tem uma fiscalização sempre muito rigorosa sobre as casas de espetáculos e todas as outras questões que dizem respeito à segurança, no que afeta o trabalho prévio, a expedição da Alvará e de licenças de parte do nosso corpo de bombeiros. nós continuamos com a mesma, né, com os mesmos atributos e com a mesma potencialidade de realizarmos esse trabalho que historicamente tem sido feito, inclusive nós temos episódios, né, bem recentes e outros onde mostram aquela até intransigência no acordo de bombeiros com ações suas que ela entende que devem ser implementadas ou em campos de futebol ou em casas de espetáculo. Eu queria fazer só uma pequena correção, eu não sou ministro, eu sou secretário nacional de defesa civil, eu acompanho a mesma lógica que nós adotamos desde o início, é prematuro que a gente libere qualquer informação antes de uma investigação mais aprofundada, portanto a polícia civil que está encarregada de fazer esse acompanhamento no momento certo dará informação, certamente tem números, tem limites que vão ser todos avaliados. Isso. Mais alguma pergunta? Obrigada pessoal, qualquer coisa está em posição. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva com o ministro da Saúde Alexandre Padilha, com o secretário nacional de defesa civil, Humberto Viana, ao lado do prefeito de Santa Maria, César Schirmer, e outras autoridades sobre a tragédia ocorrida nesta madrugada. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.